Hattori Hanzo foi um dos mais famosos e habilidosos ninjas da história japonesa. Além de ser o líder do clã ninja Iga, Hanzo é mais conhecido por sua lealdade ao daimyo Togugawa Ieyasu, que viria a se tornar o primeiro shogun do Japão. Ele lutou ao lado de Ieyasu em várias batalhas importantes, incluindo a batalha de Sekigahara, que foi decisiva para a unificação do Japão no final do período Sengoku. Hanzo também foi responsável por liderar um grupo de ninjas que protegiam o castelo de Edo, a residência oficial de Ieyasu. Hanzo era conhecido por suas habilidades em se infiltrar em castelos inimigos e em descobrir informações sobre as forças adversárias. Apesar de sua lealdade a Ieyasu, Hanzo também buscou fazer alianças com outros clãs ninja, quando isso era conveniente para seus objetivos. Hattori Hanzo teve uma carreira impressionante e uma influência significativa na história japonesa.